Bom, primeiramente gostaria de dar as boas vindas a todos e no vídeo de hoje eu quero trazer uma partidinha experimentando a máscara abissal que muitas pessoas não gostaram da nova mudança, certo? Mas eu acho que é um item de resistência mágica que vale a pena ser feito, tem situações específicas e a gente conseguiu uma situação dessas pra poder gravar uma partida pra vocês, ok? Então vamos entender um pouquinho o item, tá? Ele custa 2.700, em geral ele é mais barato do que os comparáveis dele, que é o semblante espiritual e a força da natureza, tá? Mas na hora que a gente analisa os status dela, ela só fornece 2.000 de ouro em status e isso é um pouquinho ruim, né? Mas ela tem uma resistência mágica muito baixa, 30 de MR, é menos até do que o semblante que já tinha uma resistência mágica baixa e aí a gente tem que entender um pouco mais a passiva dela Então você pagou 2.700 por um item que te entrega 2.000 de status? Eu acho que não, tá? Pra gente olhar os comparáveis dela, a gente vai vir aqui na força da natureza você paga 2.900, é um pouco mais cara e sem a passiva de move speed ela te entrega 2.390 de gold eficiência, tá? Quando pega a passiva, ela chega a 2.785 O semblante já é o mais próximo de estar eficiente desde o começo, tá? Então você paga 2.900, tem 2.486 e o health regen que ele fornece pra ele mesmo, extra, né? Porque essa passiva é aplicada nesse health regen aqui que ele fornece Então já chega aqui 2.636 sem contar a passiva, ok? Então, todos os itens de MR, eles não estão com gold eficiência muito alto mas na hora que a gente olha as passivas, todas as passivas dos 3 itens é bem forte e aí, na hora que a gente chega nessa abissal, a gente precisa entender você vai retirar, você vai colocar uma maldição nos inimigos, né? Que você está perto, tem um raio de alcance lembrando muito o coração congelado tem um raio de alcance que dentro desse raio de alcance os inimigos vão estar perdendo resistência mágica 5 de resistência mágica mais 1% da sua vida bônus geralmente a gente vai pra um item mítico que dá HP então geralmente de 300 a 450 de HP no item mítico, tá? Então é muito comum qualquer champion que a gente for utilizar ter esse HP no item mítico os champions que usam isso, ok? Então você vai ter em torno ali de 700, 800 de HP com esse item aqui de segundo item geralmente vai ser nesse momento que você vai fazer e se você fizer nesse momento você vai ter 13 de penetração aqui, certo? Você vai colocar uma maldição nos caras que tira 13 de resistência mágica então isso aqui é muito bom porque é como se você tivesse 13 de magic pen fazendo esse item de segundo item e ele escala no decorrer do jogo conforme você fechar mais itens de HP então pode ter ficado um pouco confuso, tá? Mas ele tira a resistência mágica dos inimigos chegando até 20 se você buildar muito HP ele vai limitar até 20 de penetração que você pode gerar nos inimigos mas essa penetração é boa pra você mas também é boa pros seus aliados então se você tiver outros champions AP na sua equipe você fazer esse item eles também vão causar mais dano quando você estiver próximo, certo? E quando a gente olha os status de resistência mágica a gente tem que você ganha 7 de resistência pra cada inimigo próximo, certo? Então se você estiver no meio dos caras numa teamfight você chega a ganhar 35 de MR extra chegando até 65, né? Então não é um item que dá tão pouca resistência mágica assim mas pelo menos no X1 você vai ter 7 de resistência mágica então 37 fica bem próximo do semblante espiritual já por um preço um pouquinho menor, né? 200 de gold a menos então acaba que o item vai te entregar aqui 2, 132 de gold independente da situação exceto contra baron, tá ligado? Única situação ou baron, sapo que você vai tomar dano mágico fora contra campeões então importante você ter essa informação aqui se você estiver no meio de uma TF esse item quase fica gold eficiente só que as pessoas esqueceram de calcular que existe penetração sendo calculada então você também vai ganhar gold relacionado a esse preço por penetração então dependendo de quanto de HP você tiver a penetração que você vai causar vai aumentar ainda mais esse gold eficiente então é um item que não é tão ruim quanto parece certo? ele é até muito bom em situações específicas então no exemplo que a gente deu ali de 13 que seria fazer esse item de segundo item você teria ali 31.11 vezes 13 404 de gold extra só de penetração pra você e pros aliados então isso traz um valor muito grande quando você tem equipe que possa fazer bom uso disso mas só do seu champion já causar muito dano mágico já faz esse item relevante pra você só que não como um item de resistência mágica porque ele não dá tanto MR flat assim apenas em teamfights que tiver muita gente próxima então toma um pouco de cuidado com isso quando tiver mais salvos você vai conseguir causar mais dano seus aliados também e você ainda vai tankar um pouco mais por causa disso mas toma cuidado que quando for um X1 você vai ter pouquíssima resistência mágica e nós vamos conferir nessa partidinha agora um pouco desse item sendo utilizado e vocês vão sentir o dano extra entrando nos inimigos ok? então bora conferir isso aí bom estamos numa partidinha aqui contra um Nocturne guys mas não só isso os caras tem um time que provavelmente para AP já que eles não tem um AFMID e tem um XerofBot é o timo na vida ó o louco nossa ninguém defendeu o BOTSIDE ali tem que gravar o cara ficou comigo aqui deixa ele ali pegar a visão porque os caras podem estar invadindo tem que tomar cuidado só pegar essa informaçãozinha aqui já é nóis para eles não matarem nossa queridíssima Samira por detrás ali esse jogo aqui é uma boa a gente fazer abissal porque o invogador saiu do jogo abissalzinho é quentíssimo no quando você tem um pouco de dano mágico na sua equipe tá ele sinergiza bem com alguns itens de do G não que a gente vá fazer muitos deles nesse game mas vários itens aplicam dano mágico e você tem abissal faz com que consiga aplicar mais dano mágico com esses itens não só o dano baseado dos status ali das habilidades do campeão tipo capa de fogo abraço demoníaco cara eu acho que eu tenho que melhorar muito meu clear das pedras ultimamente tá bem marromeno desde o banco do dia a gente não vai inclinar umas pedras incríveis no lugar tá não não daqui pra pegar tudo isso né não 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 A Orianinha já mamou, deixa eu dizer. Essa médica entre Irelia não é tão simples. Tem Kabat ali é o Dream, tá? Não é isso, né? Eu vou deixar o farmzinho pra ela ali. É linda a TP, sucumbiu. Ainda tem um campinho pra nós aqui. Tem mais o que a gente quer, tá maluco. Acho que teve exaustão também. Meu deus. Não pode chegar em fim. Vem. Não vai chegar em campos. 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 Ele é sempre até, assim. Esse cara deu a cara aqui. Não esperava que a bot lane aparecesse aqui, velho. Tá tudo bem, tá tudo bem. Pegar um pouquinho de dano aqui. Queria voltar com o itemzinho da capa de fogo, mas não ia dar pra pegar lacre, tab e ele. Por que tab ninja aqui? Mesmo os caras tendo muito CC, eles tem muita fonte de dano vindo de auto-ataque, velho. É importante isso aqui. O Klyodonok foi muito estranho, velho. Será que eu consigo pegar esse cara ali? Ele vai tentar crashar o Wave, velho. O Klyodonok foi muito estranho. Você não precisa. Você não precisa. Eu vou fazer um jogo para você. Você não precisa. Você não precisa. Vamos pegar umas killzinhas em cima da rapaziada que tá falecendo aí nas fatas. Cara, nasceu o Aronga embaixo, mano. Acho que eu posso dar a cara nesse Aronga aqui. Tinha de ter prioridade no Rio aqui. Ficou suave. Tem um pouco de mana. Cara, perdeu o Gun aqui, velho. Meu Deus. Esses caras tão muito na Disney aqui, né? Oh, meu Deus. A Irelia no Rio, eu tive que só recuar, velho. Fazer o killzão pra cima e dou recalma, mano. Acho que é a boa. Não tá legal pra essa Oriana, não, velho. O cara vai pegar 6 agora. Ele só morre ali. Os caras querem fazer Drake depois dessa cagada aí, amigão. Só com muita fé na sessão, hein? Smitezinho tá voltando. Quero pra vocês, Gun com o Aronga. Bati. Não sei se eu consigo matar o cara metálico. O cara ainda tem exaustão, velho. O cara ainda tem exaustão, velho. O cara ainda tem exaustão, velho. Que resolvi que se theoretado. Deixa o Resident Evil. Deixa o Resident Evil cagado. O Abobote o topside dele. Eu tô com um itemzinho já pronto. Meu primeiro... ...Mítico. Mas tá meio forte, velho Tipo, os itens dele Eu não sei se eu posso trocar agora Eu vou esperar eu dar recalma Se ele aparecer eu vou evitar alguma troca Dá o recal o mais rápido possível Erelinha pode tá vindo Mas acho que não, acho que já cancela Vamos de qual itemzinho aqui Posso jogar de manopla A EGG também é bom, tá? O Maxzão tá top Não tem muito campo pra ele pegar top Tem uma galinha e o Arauto Deixa eu fazer o Arauto, não tem problema Agora se ele fazer a galinha eu vou ficar bravo Não vi que ele roubou meu blue Tinha que ter me atentado mais O Alexzinho aqui tá voltando, velho Poderia sentar ali E esperar Se ele faz assim, enter Nossa, Irelinha dando TP lá no bate Bom, é sobre isso, né? E tá tudo bem, galera E tá tudo bem Não tem que ver com esse item de um porco dele aí Mas não deu dano não, amigão Ok, o Tapizinho matou lá Perfeito Cara, eles tão com medo, né? Agora eles não querem contestar isso aqui Eu acho que tomou bem no game Não é possível que esse cara vai tomar alguma coisa aqui Tem que ser no Tapper se eu play Ok Os caras tão gostando de falecer aqui Vou de Recalzinho Eu já tenho um item, mas Acho que eu vou jogar um pouquinho mais de ofensiva aqui, hein? Quero muito experimentar essa abissão Então é o nosso momento, guys É o nosso momento Cadê o item? De quebra Listo aqui Já temos a MR pra caramba Então Ela ajuda a gente a lidar com a Irelia Tá? Dano da passiva Geralmente ela também faz Espada do Rei Ó Limite da razão E tem um dano mágico da Espada do Rei, tá? Então a gente tem bastante MR aqui Mas isso aumenta também nosso dano, tá? Pontinho relevante aí da Tá pessoal Pegar umas barricadas aqui de graça, né? Bom, acho que o cara tomou uma baforada Pra quem não entende, esse item tem um valor muito grande Mas não tanto defensivamente, tá? Ele é um item muito equilibrado Porque ele aumenta seu dano E além de aumentar o dano Fornece muita resistência mágica Quando você tá em combate E tira dos inimigos, tá? Residência mágica Então nossa comp Tem bastante dano mágico na Akali Na Oriana Consequentemente A gente também, né? Tem bastante dano mágico Ainda mais que a gente tá forte Lá que eles são estacados Tão 4 levels na frente já 14 barra 1 Que que é isso, guys? Agora que eu reparei isso, velho O jogo tá 14 minutos Tem uma kill por minuto, velho Como é que eles deixam isso? Eu tenho que fazer aquele arauto, mano O cara pegar esse arauto é muito ruim pra gente Agora quem tá sofrendo é a Oriana, coisada Um altzinha meio paia pra ela E aí a gente vai fazer essa combinação de Abissal com Abissal com Abissal com Abissal com Abissal com Amigão Morreu pro Red Nice Muito grande, velho Sem condições As kills terem saído todas pra gente foi muito bom Assim só depende de nós ganhar a partida Porque do resto já veio pra ver que não dá pra depender, né? Ah, 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 entendi, 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 ai, errei um auto ataque, um auto ataquezinho aqui na Irelia, velho, faltou um auto ataquezinho pra ela morrer, a gente pegar o triunfo, mas ok, né, ela tava de passivo destacada, espadinha do rei, ela tá spaycada, a gente só tinha tab ninja pra lidar com o dano dela, mas isso é tranquilo. Agora começando o coração congelado, através desse item já quebra muito ela, mas perdemos stacks de lacre e perdemos, entregamos um casinho pra ela, velho, tomar cuidado. Nossa, 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 minha nossa, 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 show de horrores, tô valendo mais um caindo, velho, que complicado, porque a gente tá na frente, mas os caras tão todos muito atrás, só a cara que tá jogando o jogo, então a gente tem que tomar muito cuidado, velho, e aqui eles vão pegar muito gold por nossa causa, por causa da nossa vantagem de game, do resto da rapaziada não consegue segurar, porque eu tô muito atrás, deixa eu ver. Tem muita gente top, acho que eu vou matar os dois top, é a boa. Tchau. Esse é o poder desse dano, tá ligado? O cara tomou um breve Kali. Pegamos 10 stacks de lacre de novo. Eu tenho 0 pessoas no mapa, né? E aí Eu amo uma vez. Ok. O time chegou pra cobrar, finalmente. Eu sei que ele tem... Tem creta ali também, velho. Vamos ver. Vou colar lá, mas acho que eu chego aqui, só não tem um smite, né? Tá, o cara vai no mid. Não, não vai. Matei. Acabou matando a Irelia ali, tá nice. Devia ter continuado chase. Vai me dar cobertura? Ou nada? Não teremos piedade desse defender. Eu não quis esperar esse cara trazer essa wave lá de trás, tá ligado? É isso, né? Acho que tá difícil pra esses caras aí. Acho que eu consigo passar e pegar o gold do mid. Será, será? Ali, peguei 300 dola do gold ali. Tá maluco, mano. Quero muito meu level 16 pra pegar mais um pontinho do... Mais um pontinho da fênix, né? Fiz um throw aqui, velho. Meu Deus. É isso, né? Cara... Dá muito dano, velho. É um item muito bom, mas vocês tem que entender que o status flat dele de MR é muito baixo. Então, às vezes, o x1 vai ser muito fraco. Você precisa de muitos inimigos pra você conseguir ganhar um MR decente. ARENCULAR mão das Гос� Não vou deixar o fan de IRAQ cylinders. Também tem nada de bom sombra, mas eu também devo liberar a base deles dentro do green dr power. Seu custe da f accuracy. Grata-criado, a vida sensível. Não tem minha uma única. Aiesto está agora. Eu tenho uma transmitita por baixo e não tem grau. Acabou, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse itemzão, ele tem muito poder, mas tem muitos itens de MR bons, como o Semblante, como a Força da Natureza, a Placa, então acaba que muitas das vezes eu não escolho esse item, tá? Mas, no geral, como vocês puderam ver, o Burst que você consegue dar com o Bano e isso com o Elite Bane, ou qualquer outro tipo de item AP, velho, que causa dano mágico, né? A Manopla da dano mágico, o Edge da dano mágico, o Quimiotanque, o Braço Demoníaco, o Dente de Nacho, tem diversos itens que vão agregar muito valor, junto com a retirada de resistência mágica que esse item proporciona pra você e pra equipe inimiga, tá ligado? Então, é muito bom o item que dá pra encaixar na buildzinha do Odir aí. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e até a próxima!